Eu tive muitas respostas na igreja evangélica, sabe? Eu tenho testemunhos de um livro belíssimo de Deus. Coisas impossíveis, que não eram para acontecer e aconteciam, sabe? Como por exemplo? Ah, tipo, quando eu fui assaltada, eu tive que morar de aluguel e para eu comprar outro apartamento, eu tinha que vender os outros apartamentos. E eu, gente, do nada, comecei a jejuar, jejuar, jejuar. Do nada, a gente conseguiu vender três imóveis, assim, uma operação casada, eu comprar, já um outro, sabe uma coisa assim? E eu devendo aluguel, a dona do apartamento falou assim, você pode sair sem pagar. Não, não, não. Porque, assim, eu precisei morar de aluguel, porque eu fui assaltada onde eu era apartamento próprio. Então, eu morei de aluguel um ano e meio da minha vida, que foi uma fase muito ruim, entendeu? Porque eu pagava aluguel, eu não tinha dinheiro para ir ao mercado. E a chefe era pequena, sabe? E assim, né, o jovem, né? Há 20 anos atrás, isso, né? Jovem, né, meu amor? Eu estava jovem. Então, você quer ver que beleza, juventude, nem sempre significa que você está nadando no dinheiro. É verdade. Então, assim, quando eu vejo a mulher a Deus contar muito a vantagem, porque elas contam mesmo, eu fico só rindo. Entendeu? Eu fico só rindo das mentiras, sabe? É uma maior que a outra. Eu fico só rindo, 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 eu fico só